Ai piranha, quem tá parando a zona norte é ele mesmo, DJ mágico, pô Ela pede pra botar na chota e eu boto no bumbum Ela pede pra botar na chota e eu boto no bumbum Que nó minha maltratante machucou o meu piru Que nó minha maltratante machucou o meu piru Machu, 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 machu Meu piru, machu, 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 machu Meu piru, machu, 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 machu Meu piru, machu, machu, machu Meu piru, machu, machu, machu Meu piru, machu, machu Que nó minha maltratante machucou o meu piru Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia clarear A mulher que é sacanagem, 24 horas por dia Meu piru, machu, machu, machu É um piquinho 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 Ela pede pra botar na chota e eu boto no bumbum Que nó minha maltratante machucou o meu piru É um piquinho 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 Sa-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma